O Procurador-Geral da República está pedindo ao Supremo Tribunal Federal que seja suspensa a resolução que limita a investigação do Ministério Público nas eleições. Para Rodrigo Janot, a norma é inconstitucional. Aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral no fim do ano passado, a resolução determina que as investigações de crimes nas eleições só podem ser iniciadas pelo Ministério Público ou pela Polícia, com a autorização de um juiz. Para o Procurador-Geral da República, a norma cria obstáculos às investigações de crimes eleitorais, o que pode levar à impunidade. Ainda de acordo com Rodrigo Janot, a resolução é inconstitucional, porque as alterações feitas pelo TSE só poderiam ter sido realizadas pelo Congresso Nacional, que tem competência para regular o processo penal. Na ação enviada ao STF, o Procurador-Geral da República pede a concessão de liminar para que a norma seja suspensa até que o Supremo se manifeste em definitivo sobre o tema. Isso possibilitaria a livre ação do Ministério Público Federal no combate aos crimes eleitorais já nas eleições gerais de outubro.